Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já acordou com a visão embaçada? Assim, no meio da noite, foi olhar o relógio, foi olhar o celular e fica embaçado? Aí dá umas piscadinhas, melhora? Ou então melhora aí ao longo dos primeiros 10, 20 minutos depois de acordar? Pois é, eu sou o doutor João Paulo Lomelino, eu sou oftalmologista e eu vou te explicar isso. E eu vou te explicar isso justamente porque o JP Levita, esse é o nome que está no YouTube, né? Como a identidade do YouTube e que é um inscrito no canal, perguntou sobre isso, falou o que acontece com ele e perguntou se isso é normal. Pois é, eu achei bem interessante a pergunta, porque, na verdade, isso é muito comum e pode sim ser normal, tá? E tem alguns mecanismos para que isso aconteça. O primeiro deles, e mais simples, é justamente pela lubrificação. Imagina que você está no meio da chuva, quando você entra no carro e tem uma chuva torrencial, você, quando você liga primeiro o limpador de para-brisa, se ele não estiver totalmente limpinho, pode ser que no início ele fique um pouquinho embaçado ali a situação, né? Mesmo você limpando, melhora um pouco, mas fica embaçado. Pois é, pensa só, a gente fica o tempo todo de olho fechado durante a noite. Aquilo ali pode acumular uma certa secreçãozinha ali natural das glândulaszinhas da pálpebra. E aí, quando a gente abre o olho, essa secreção se espalha ali um pouquinho e aí demora um pouquinho, você precisa piscar para voltar a enxergar bem. Isso pode acontecer e é muito comum. E o outro mecanismo é que a gente tem no nosso olho, a parte da frente, eu já falei em vários vídeos, se chama córnea, aqui como vocês podem ver na imagem, como se fosse o vidro do relógio do olho, né? E essa parte, ela é transparente. Como a gente dorme deitado, deitado a gente tem uma diminuição do nosso retorno venoso, tá? Eu em pé assim, os vasinhos aqui em volta, eles podem, o sangue volta para o coração com muito mais facilidade por causa da gravidade. Agora, eu deitado, eles voltam com mais dificuldade. Isso pode fazer com que a córnea, que é transparente, ela só é transparente, né? Uma observação, ela só é transparente porque ela tem uma quantidade exata de líquido. Se tiver muito líquido, ela fica um pouquinho opaca, ela é demacia, ela faz um inchaço. E esse inchaço pode deixar as imagens embaçadas. Então, com a diminuição desse retorno venoso, deitado, a córnea, ela pode ter uma piora na capacidade de tirar esse líquido. E aí fica um pouquinho inchada. Então, a gente acorda com a córnea um pouquinho inchada, vê um pouquinho embaçado, levantou os primeiros 10, 20 minutos, isso já é o suficiente para melhorar o retorno venoso. E aí a córnea desincha e a gente volta a enxergar bem. Então, você vê dois mecanismos e que são perfeitamente normais e esperados. Então, nada para se assustar. Se você acorda de madrugada e vê meio embaçado, se você acorda de manhã cedo e vê meio embaçado, é só esperar um pouquinho. Claro, se não melhorar, procura o seu oftalmologista, tá bom? J.P. Levita, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua sugestão. Você que está vendo esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para saber dos lançamentos dos novos vídeos e pode deixar, sim, uma sugestão, alguma coisa que você queira saber sobre a sua saúde ocular. Ok? Até o próximo vídeo.